Deste segundo painel e para finalizar as intervenções, teremos agora a visão do concessionário, neste caso representado através do Vice-Presidente do Conselho de Administração da Socarpor, Lopo Feijov, e que nos falará sobre os portaveiros e contributos para uma estratégia. Muito obrigado, meus senhores, minhas senhoras e meus senhores, muito bom dia. A apresentação que vos vou fazer não é exatamente aquela que eu tinha preparado para este encontro. Infelizmente o computador que está aqui presente não tem o software todo que eu estava a contar e, portanto, vai ser uma apresentação um bocadinho diferente daquela que eu tinha inicialmente previsto. Permitam-me saudar em primeiro lugar o senhor engenheiro José Luís Caixo pela apresentação deste programa estratégico. Penso que a partir de agora temos efetivamente em Aveiro um plano definido à semelhança daquilo que está a acontecer com os outros portos. Permitam-me também saudar o senhor Presidente da Câmara, Dílhavo, pela primeira vez nestes encontros onde muitas vezes me tenho encontrado. Passa em termos da importância que tem um porto para as autarquias e para o local em que está instalado, em que verifico que está aqui desde a parte da manhã e, portanto, penso que é de louvar. Eu não tenho um discurso escrito, porque penso que é mais importante do que trazer para aqui uma lenga-lenga e escrita que depois passa, assim que acabar, o encontro. Eu penso que aquilo que é importante para estarmos e para este tipo de encontro é algum tipo de preocupações que nós temos e que penso que podem ser partilhados por todos vocês na assistência. Se calhar eu vou desiludir alguns dos presentes, porque estariam à espera que eu viesse aqui falar do Terminal Sul. O Terminal Sul está concessionado. Eu venho aqui, essencialmente, para falar do Porto de Aveiro. O Terminal Sul, passo só de referência, faço uma ligeira referência ao Terminal Sul, dizendo que o Terminal Sul está concessionado à Socarpor, é este espaço que vem aqui nesta imagem, tem 400 metros de comprimento para a tracação de navios, tem um calado de 6 metros e tem algumas instalações de armazenagem e uma instalação que também está concessionada, que pertence à Cécil, que faz lá a descarga de cimento. Isto é outra visão do Terminal Sul. Temos aqui alguns desinvestimentos que fizemos ao longo deste tempo no Terminal Sul, com a aquisição de uma grua móvel com capacidade de 65 toneladas, outras estão no caminho. Uma zona de armazenagem que foi significativamente ampliada para armazenagem de ferro, a imagem não é muito clara, mas armazenagem de ferro e de pasta de papel. E direi que, no início da concessão, que foi em 12 de novembro, ou em 9 de novembro do ano 2001, o Terminal Sul movimentava 300 mil toneladas, ou cerca de 300 mil toneladas de carga. Perdão. Passou-me na frente. Bem, mas não interessa. Para trás. No ano de 2005, portanto, no final do ano de 2005, o Terminal Sul movimentou muito perto de 1 milhão de toneladas. Portanto, há muita questão que se põe em termos das concessões. Se vos disser que em 4 anos passamos de 300 mil toneladas, que era aquilo que movimentávamos no Terminal, quando iniciamos a concessão e 4 anos depois temos 1 milhão de toneladas lá movimentado, movimentamos estas cargas, não foi certamente porque aplicamos taxas mais elevadas, não foi certamente porque tivemos menor produtividade ou produtividades diferentes. Essencialmente, aquilo que me traz aqui é falar sobre os 200 anos de Porto Aveiro. Penso que, na realidade, são só 198, mas vamos dizer que são 200 anos de Porto Aveiro. E, para comemorar isso, ou digamos, por via disso, temos também a situação do plano estratégico do Porto Aveiro. Plano estratégico que se prolonga por 10 anos, penso que fazer para mais do que isto, estou de acordo que não era relevante. Nestes 200 anos do Porto Aveiro, certamente que o Porto começou por trabalhar com estes navios. a remos, a empurrar, etc., mas quer dizer, o Porto teve um início. E, certamente, quando se pensou no Porto, a pessoa que pensou no Porto, há 200 anos atrás, certamente que não ia pensar que o Porto, 200 anos depois, é aquilo que é hoje. Depois destes navios, a nossa imaginação deste quadro poderá tirar todo o restante dos navios que, entretanto, ao longo dos tempos, vieram aqui ao Porto Aveiro. Temos estes, são frequentes, o Porto Aveiro é essencialmente, ou foi também, agora já nem tanto, mas é essencialmente, foi essencialmente um Porto de Pesca. E direi que o tipo frequente de navios que se encontram hoje aqui em Aveiro é este tipo de navios. Que é no Terminal Sul, no Terminal Norte já iremos falar um bocadinho mais, mas penso que este tipo de navios ainda não chegou aqui a Aveiro. Felizmente, ainda não passou por cá nenhum deste tipo de embarcação. Foi este terminal que está aqui que deu início ao Porto Moderno do Porto Aveiro. Foi aqui que, efetivamente, começou a atividade, uma atividade comercial mais intensa do Porto Aveiro. Este terminal está hoje concessionado, movimenta, conforme disse, um milhão de toneladas de carga, ou perto de um milhão de toneladas de carga, e hoje representa cerca de 35% do movimento que se faz aqui no Porto Aveiro. Deste terminal, passamos para este terminal. Aquilo que temos nesta imagem é o novo Porto Aveiro. A imagem já é um bocadinho antiquada, porque verifico que ainda estão ali zonas que hoje já estão dragadas. Mas temos aqui uma excelente área de tracação. Temos um terminal que já funciona, que é o Terminal Norte. Temos um terminal de roll-on-roll-off. Temos um terminal de granéis sólidos, de granéis alimentares. E temos um terminal de granéis líquidos. Portanto, dá-nos a sensação, à primeira vista, de que temos aqui uma excelente infraestrutura para se poder potenciar o Porto Aveiro. E, na realidade, é uma excelente infraestrutura. Aquilo que queremos receber nesta infraestrutura é este tipo de navios. Queremos passar dos navios que vos mostrei anteriormente para um tipo de navios maior, com outras capacidades, porque o Porto de Aveiro se pode potenciar para isso. Queremos receber este tipo de navios também. Temos um terminal de roll-on-roll-off que nos pode ajudar a potenciar o Porto Aveiro. E estes navios, logo que o Porto esteja dragado a 12 metros, logo que as acessibilidades marítimas estejam devidamente terminadas, este navio é navio que, com frequência, poderá vir aqui ao Porto Aveiro. E, portanto, temos aqui um salto qualitativo que o Porto de Aveiro pode dar. Não vamos receber este tipo de navios. Nem o Porto de Aveiro certamente o quer. E também vamos ser devidamente comedidos o que é que queremos receber aqui em Aveiro. Eu acho que nós devemos pensar grande, mas não tão grande. Se olhar ou se for este rapazinho, o coitadinho, pensou grande demais e está convencido que vai substituir os carris para que o comboio passe por cima. Do meu ponto de vista, tivemos ao longo da nossa história duas pessoas que pensaram grande em Portugal. D. João II e o Marquês de Bombal. E depois temos pensado pequenino. Se calhar está na altura de pensarmos grande, mas não tão grande. Temos, portanto, aqui uma infraestrutura construída de raiz. Tem tido aumentos sucessivos da movimentação de carga. Posiciona-se no norte, eu direi, no centro de Portugal, como uma excelente estrutura portuária. E todos nós estamos, ou se calhar estamos todos a pensar, de que isto temos aqui uma estrutura para os próximos anos. Se calhar temos. Mas eu gostava de vos mostrar agora, se calhar há 40 anos atrás ou há 50 anos atrás, no Porto de Leixões pensou-se exatamente a mesma coisa. E, portanto, aquilo que eu vos queria pedir agora é para que pudéssemos dar um salto no tempo.